Boa noite, amigos e amigas, acompanhando Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para estar aprimorando o seu conhecimento da contabilidade, fazendo bonito no exame de suficiência, com curso público, enfim, onde tiver contabilidade você vai fazer bonito. Então, inscreva-se no canal. Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência de bacharel, vai ser a questão número 14, que é na primeira prova do ano de 2014. O assunto vai ser a depreciação, que sempre está tendo aí nos concursos públicos, exame de suficiência, enfim, depreciação é um assunto sagrado que sempre cai, aliás, despenca. Então, vamos estar resolvendo juntos para estar melhorando o nosso conhecimento. 14. Uma sociedade empresária possui um bem que consta no seu imobilizado, em 31 de 2 de 2013, composto pelos seguintes valores, custo de aquisição, R$ 80.000,00, menos depreciação acumulada de R$ 20.000,00, menos a perda estimada por redução ao valor recuperável de R$ 5.000,00. Em 2 de 1 de 2014, o bem foi vendido à vista por R$ 54.000,00. O resultado apurado da superação é uma perda de R$ 1.000,00. Então, a gente sabe que a gente perdeu e basta estar encontrando o valor da nossa perda. É isso que o enunciado quer. Então, vamos estar resolvendo a questão juntos. Para estar facilitando a resolução e estar melhorando o conhecimento teórico, eu trouxe um pouquinho da norma para a gente dar uma lida juntos. É bem rapidinho, vamos lá. De acordo com o NBC-TG 27, os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo mobilizado devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação, se houver, e o valor contábil do item. Pelo NBC-TG 01, o valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. É um pouquinho complicado, vamos traduzir aqui de uma forma mais prática. O que está dizendo a norma. Mas a teoria é essa, é importante estar lendo e estar conhecendo, pois na hora de resolver ali, facilita um pouco. Para estar facilitando a resolução, eu coloquei aqui no Excel do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a solução. Vou estar mostrando aqui o que foi feito, tem um passo a passo. Primeiro passo, a gente tem que estar encontrando o nosso valor contábil. Como que a gente faz isso? O valor contábil, como disse a norma lá atrás, é o custo de aquisição de R$ 80 mil, menos a deprecição acumulada de R$ 20 mil, menos a perda estimada por redução ao valor recuperável de R$ 5 mil. Logo, o nosso valor contábil vai ser de R$ 55 mil. Por que R$ 55 mil? Porque é o custo de aquisição de R$ 80 mil, menos a deprecição de R$ 20 mil, e menos a perda estimada de R$ 5 mil. Então, R$ 80 mil menos R$ 20 mil menos R$ 5 mil, vamos chegar no valor contábil de R$ 55 mil. E para a gente estar encontrando a nossa perda, a gente vai fazer o que? Vai ver o nosso valor contábil, quanto que valia o nosso item? Ele valia R$ 55 mil. O enunciado diz que foi vendido por R$ 54 mil, logo você perdeu R$ 1 mil, teve um prejuízo, uma perda de R$ 1 mil. Portanto, o gabarito da questão é a letra A. Fica bem fácil, raciocina comigo. Se o seu item valia R$ 55 mil, se você vendeu por R$ 54 mil, significa que você perdeu R$ 1 mil, logo você teve uma perda de R$ 1 mil. Então, questão bem tranquila. Muito obrigado a que assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, no exame de suficiência, eu vou torcer para você passar. Se for concurso público também, afinal, todo mundo merece melhorar os seus proventos. E aquele abraço, até a próxima. Sucesso e valeu. Fui.